O meu querer É por amor que mexe sobre a vida Quantas vezes fica a dor De uma esperança perdida Quantas vezes fica a dor De uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há problema em seu coração Não há Deus o que possa brilhar Há todas mortes caídas pelo chão Com pena desse homem portanto danar Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há Deus o que possa brilhar Há todas mortes caídas pelo chão Com pena desse homem portanto danar Agora Fica-se à espera de um amor de nascer O que és meu filho És minha mãe Embora também mulher O que sabes amar tão bem Talvez uma mulher qualquer O que sabes amar tão bem Talvez uma mulher qualquer Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há Deus o que possa brilhar Há todas mortes caídas pelo chão Com pena desse homem portanto danar O meu creio foi o ser O meu creio foi o ser O meu creio foi o amor de nascer É por amor que mais se sofre na vida Muitas vezes fica a dor Muitas vezes fica a dor De ter uma esperança perdida Muitas vezes fica a dor De ter uma esperança perdida Quando um homem é uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há Deus o que possa brilhar Há todas mortes caídas pelo chão Com pena desse homem portanto danar Quando um homem é uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há Deus o que possa brilhar Há todas mortes caídas pelo chão Com pena desse homem portanto danar Quando um homem é uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar De um desespero e do amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há Deus o que possa brilhar Há todas mortes caídas pelo chão Com pena desse homem portanto danar